A letra de hoje é H, letter H E a palavra é heritage Essa palavra, assim como a de ontem, também é bem comum Tem alguns significados diferentes, mas de uma maneira simples São tradições, conquistas Crenças, às vezes, que passam por gerações de um grupo Pode ser de família, pode ser de uma sociedade, pode ser de um país, etc This house is my heritage for my grandfather Nesse caso, heritage tem um significado meio que de herança Mas é importante lembrar que mesmo em português Herança vai além de coisas materiais Herança pode ser cultural, por exemplo Heritage também Alguma característica física sua ou uma característica da sua personalidade Pode ser uma herança familiar Heritage também A couple of synonyms for heritage in English are custom, tradition, convention Heritage could also refer to a birthright The heritage of freedom Todo mundo tem direito à liberdade It's a heritage Essa foi a palavra de hoje Entrem no meu site se vocês quiserem aprender outra palavra nova que começa com H O projeto From HZ também está rolando lá Rimou! Até amanhã! Beijo! Tchau Brasil! Tchau! 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 Tchau!